Oiê! Oi, Brite. Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, cochinero descalço, com o pé rachado preto. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um toca-troca gostoso. Sonaira, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje, eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol... Eu conheço todas as eras, as músicas deras todas, ó. É? Minha garganta estranha, quando eu te vejo... Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé da asqueira pequeno. Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode, pode passar. Tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora separar tudo de pontinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brit, aí eu vou pegar as cuecas do Moacir e deixo junto com as da Marraia, deixar as calcinhas do Maicon junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando na hora que separar um montinho de roupa. Alô? Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não. Quando eu sou garota de recado, se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você! Olha que eu sou tua mãe, hein, porra! Então tu vê como é que tu fala comigo, porra! Então, olha só, pra eu mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar? Então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Beijo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, tá? Tá. Eu estou cansado. Eu estava lá dentro lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira, Gat, que tu tem máquina de lavar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, Maia, conta aqui pra sua néra como é que a Marraia era quando era o bebê, o farinho não acreditou. Ô, menino. Ai, que fofo. Fofo, até tu dar mamar pra ele. Que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de Marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meu mamilo. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com seis meses saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o Sermê. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, gente. De skate. Dread no cabelo. Vou te mandar um recado dela, inclusive. O quê? Ela falou que vai chegar tarde hoje e ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. Que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Peraí aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga, vai.